E aí pessoal, Shinubi aqui com vocês de volta no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Shinubi, faço gameplays de todos os tipos de games atualmente, ainda mais RPG e jogos de plataforma de terror também, alguns jogozinhos. Mas eu estou apresentando aqui Lies of P. É um RPG no estilo Souls-like, inspirado no romance das aventuras de Pinóquio. Por isso, o nosso protagonista é Pinóquio, acredito eu. E é por isso que é Lies of P, as mentiras de P, de Pinóquio. Vamos ver do que se trata. Essa daqui é a demo, o jogo está previsto pra sair no dia 19 de setembro desse ano ainda, de 2023. E vamos ver como que esse jogo aqui vai se comportar, já que é um estilo Souls-like, deve ser maravilhoso. Esse não vai travar aqui pra mim, tomara que não trave, tomara que não trave. Mentindo, ali embaixo, tem uma barrinha de mentindo, olha só que... Aí a barrinha ali embaixo, o nariz dele crescendo. Que maneiro, cara, que massa. Não é carregando. Travar mira permite direcionar o ataque. Imagina, cara, o Pinóquio lutando, pelo que eu vi aí. Vamos ver. Em honor of the great writer, Carlo Collodi, né, que é o criador do romance. Consegue me ouvir? Ah, a fadinha lá, a fada azul. O que tem esse? Quem assistiu o filme lá de Pinóquio do Tom Hanks sabe do que eu tô falando. Nós precisamos da sua ajuda. Olha só, mano. E eu acho... Assim, eu tava vendo o personagem, eu falava... Pô, mas é um personagem, é um humano. Não, mas... Ele tem realmente aparência de humano, mas não é um humano, é um boneco. Nós temos a barra de vida. Olha só que maravilhoso, cara. Olha só. Nós temos uma barra de vida ali em cima. Temos o T, que eu não sei o que é o Q. O G, não sei o que é. Temos um braço mecânico, pelo menos o braço é mecânico. E acordamos aqui. Tem uma espécie ali que seria a Souls, né? Na realidade, as almas ali em cima, mas eu não sei o que que é. Esse daqui é o menu, ó. Bem parecido com os jogos do Dark Souls, né? Mano... Aqui, ó. Já tem um boneco de madeira aqui. Bem realista, cara. Vamos, gente. Procurei por toda parte. É a fada, cara. Mano, que ambiente foda, mano. Olha, eu consigo dar soco. Gemini. Gimini, por favor, acompanhe até o hotel. Quem que é, Gemini? Lanterna. Tem uma lanterna agora. Peraí. Ah, aqui dá pra selecionar. Cara, eu acho que dá pra mim jogar com o meu controle, né? Ixi, deu ruim aqui porque o controle... Não, dá pra jogar com o controle. Aí, agora melhorou, ó. Você vai tirar daqui e encontrar o que possa ajudar. Vamos tirar você daqui e encontrar o que possa ajudar. Nossa, tem sangue aqui, cara. O que será? Mataram o Geppetto? Tem espadas. Então, caminho de grilo, equilíbrio. Caminho de bastardo, destreza e caminho de varredor. Força. Olha só. Olha só. Aqui parece que é um escudo, né? Caminho do bastardo, destreza. Aqui é a força. Caminho do varredor. Força. Eu gosto de força, cara. Cara, que escuro. Recomendo escapar desse local. Vamos sair. Bora. Mano, tô fascinado. Ah, então a gente pegou. Esses daqui são uma espécie de... As almas mesmo. Cara, que massa. Ah, o Bzinho. Pra quem conhece o Bzinho, ele rola. O ataque é o mesmo do Souls-like. O meu botão aqui tá meio ruim. São os mesmos botões do Dark Souls. Bem-vindo para a cidade de madeira. É uma cidade de madeira. Uma célula vital para recuperar PV As células vitais tem um limitado Quando você chegar ao máximo as células descarregam Se você atacar inimigos com células descarregadas Eles recarregarão gradativamente Eu acho que é isso Cara, que massa Informações do personagem Aqui temos as informações Nosso ataque, vitalidade É um RPG, cara Nem parece que é de madeira Um menino de pau Aqui as configurações Predefinições de gráfico Vamos colocar aqui No alto Define para o alto Porque nem sou doido Dá para rodar Minha placa roda, caramba Cara, olha só, mano Os soldadinhos Mano Tem um PV, né Ali Cara, que bonito Só que ele não roda tão rápido assim, não Aqui não dá para passar Provavelmente é aqui, ó Não tem mapa também Scpe, né Aqui Eu Soci样 Boa Eu O que é isso? Ah, que massa. Mas eu não sei o que é. Não sei o que faz. Ah, esse aqui aumenta a vida. Agora entendi. Esse aqui é o braço. Caraca. Que força. Cara, levar ataque aqui... Levar ataque eu não gosto muito não. Olha isso, mano. Eu gosto. Cara, eu gosto desse estilo. Isso aqui vai dar o que falar, cara. Quando isso aqui lançar vai dar o que falar. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Ah. Cara, perfeito Vamos ver se tem mais a coisa aqui Fragmento de Ergo Não quebra nada, né Por aqui eu até achava que quebrasse Mas não quebra Ah, esse daqui corre, ó Tem esse que corre É que nem Dark Souls E eu acho que a gente vai apanhar igual Olha, porque olha o que tem ali Isso aqui é o que o David Jones chama de tutorial Valeu Ai Ai E aí E aí Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou, acabou Vai, 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 carrega, carrega Tá dolorido Ow 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 Aí sim, cara Agora tô vendo Vamos começar a jogar de verdade Vamos lá Ah, dá pra vir direto aqui, ó Porque eu abri Ah, uuuh Ah Ow Ah 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 Caraca Aqui o negócio é bruto É bruto Achei que não ia passar não Isso aqui é a chave pra onde? Ali, ó É aqui que eu queria Man Praça da estação central Isso aqui é tipo um Firelink Olha só que massa São os mesmos conceitos do Dark Souls Caraca Que especial Cadê o GP nessa história aqui? Caraca Mano Mano, é muito louco isso aqui, velho Muito, muito, muito louco Quero chegar na hora do que que ver algum NPC, hein É Uma sondada aqui Toda uma espécie meio robótica Tem uma área ali pra cima Nossa, olha eu tudo sujo, cara Ele vai ficando mais forte O Pinocchio Não dá pra passar Não dá pra passar Descubro Que legal Dizem Um Um cara não gosta de cachorro eu sofro no Resident esse de baixo ele o que? ó, apaguei eu nem lembro eu sou o cara que pula o tutorial e se ferra depois atenção, pesados cidadãos de e uai uai as horas é melhor correr deixa aqui no botão ai caralho o destino o 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 e o ainda mais no estilo souls like mano eu particularmente eu curti acredito que o cenário é um cenário equivalente acredito que lembra também bastante bloodborne o controle aqui dando problema e conta do cenário né não é aquele cenário tenebroso mas lembra eles encontraram uma maneira de inovar e isso daqui é uma maneira fantástica Eu gostei, gostei dos menus, eu gostei do conteúdo do jogo em si O que tá aqui a mostra pra gente, tá perfeito Basta quando lançar né cara, acredito eu que o pessoal vai gostar muito e vai ser top game desse ano Então se vocês gostaram dessa gameplay aqui, deixa seu like Compartilha meus vídeos nas redes sociais Se inscreve no meu canal se você não é inscrito e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho